Imbelina! Imbelina! O que é que essa merda tá fazendo aqui em casa? Isso é o que? Esse abo de fotografia do teu antigo casamento tá fazendo o que aqui em casa? É minha recordação e quem tá logo no meu casamento? Recordação de que? Você quer recordar o que? Casamento que já passou há quatro anos você pega nessas porcarias vem, guarda aqui em casa! O que então, amor de Deus do céu? Meu passado, não posso guardar uma coisa na minha casa, uma coisa aqui em mim, não posso guardar. Você vai guardar o teu passado pra quê? Mulher, vai guardar o teu passado pra quê? Por que que você chega mesmo, pega qual tipo de ensinado que você quer mostrar? Pegas mesmo esse álbum aqui de fotografia do teu antigo casamento, guardas mesmo assim que seleciona, coleciona aí mesmo a ti ao lado das nossas fotos mesmo do casamento. Para de colocar coisa na tua cabeça, amor de Deus do céu. É mesmo o seu problema é você procurar comigo. Não coloca merda na tua cabeça. Eu só guardei, é minha recordação. Você sabe que eu tenho um passado. O que então? Mas você tem teu passado, o passado não é pra trazer no caso de um novo casamento. O passado tem que se lutar fora. Eu alguma vez te disse que eu trouxe o meu passado aqui. Alguma vez visto uma fotografia de uma namorada ou o ex-mulher que eu trouxe aqui na nossa casa. Mas você é assim por quê? Eu sempre que te nego fazer amor, você faz essa confusão toda vez. Não, não, não. Não desvia a sua. Não vem com essa história de fazer amor. Não. Você é sempre assim. Sempre que tem problema pra resolver comigo, inventa essa história de fazer amor. Gostas de me apanhar pra estar nisso. Não vai conseguir? Dá então. Me explica. Quem que é essa foto do teu ex-casamento, do teu ex-marido, do álbum do vosso casamento, tá fazendo aqui na nossa casa? Me explica. Qual é a lembrança que você quer ter dele? Hein? Você ainda lhe gosta? Mas vou te falar isso, pra Deus vai me irritar, eu não vou te falar alguma coisa disso. Oh, dá então. Vou levar na minha mãe. Dá, dá, dá o álbum. Vai levar na tua mãe pra quê? Não, não te fazer com isso. Não, pega essa merda. Queima. Vai deitar no lixo ou o quê? Vou deitar no lixo porque é meu passado. Eu quero guardar o meu passado. Eu quero guardar o meu passado. Você quer lembrar do teu passado pra quê? Dá então, senhor. Dá, dá. Vou levar na minha mãe. Tá bom. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu estou a encontrar aqui álbum, fotografias do teu ex-casamento. Amanhã vou encontrar mais fotos, a colecionar fotos dos teus ex-namorados aqui em casa. Tá só isso. Eu estou a faltar respeito. Eu estou a faltar respeito. Falta de respeito a essa merda aqui. Tome essa porcaria. É melhor que comer essa merda. Hein? Se eu ver mais essa porcaria eu vou... Não me faz só cometer erros aqui.